Música Olá, eu sou Carla Wattiei e você acompanha agora o programa Por Dentro do Governo. Foi lançado o Progredir, um conjunto de ações para promover a autonomia das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, além das beneficiárias do Bolsa Família, por meio da geração de emprego e renda. Quem explica como fazer parte do programa é o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Elas vão participar de programas de capacitação, nós estamos trabalhando com o Sistema S, os próprios bancos vão proporcionar também uma assistência técnica a essas pessoas. E esse recurso, que nós vamos ter de 3 bilhões por ano para o microcrédito, vai ser direcionado para o público que se dispor a ter um determinado empreendimento. É claro que ele vai ser orientado para qual empreendimento que tem mercado de trabalho, que tem mercado para se poder ser um produto útil de venda, que dê renda para ele. Então é todo um trabalho que vai ser feito paralelamente à simples passagem do recurso para eles. O Progredi reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho. O ministro do Desenvolvimento Social ensina como se inscrever no programa. As pessoas vão se cadastrar num portal, elas mesmas vão se cadastrar ou vão ter ajuda dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, para se cadastrar nesse portal. E esse portal vai cruzar as informações, então, as empresas vão entrar, as empresas que estão oferecendo empregos, uma cota de empregos para as pessoas oriundas do Bolsa Família, vão dizer o que elas estão precisando e vão casar nesse portal com a oferta de mão de obra que virá dos interessados e orientado pelas prefeituras. Então, vai haver aí um casamento e a partir desse casamento as pessoas vão ter uma chance maior de ter um emprego. E olha, todas as informações sobre o plano Progredir estão no portal do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço está aí na tela, é o www.mds.gov.br. E se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo federal, de qualquer área, escreva para a gente, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe nome, cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho